Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um rápido exercício para desenvolver o paradido. Além de desenvolver, forçar você a desenvolver a velocidade com o paradido, nós vamos trabalhar a célula do baião. É uma combinação bem interessante. O exercício é muito fácil de entender e simplesmente o fato de você querer acelerar o sentido sonoro da célula rítmica, fazer com que ela se torne cada vez mais fácil a sua percepção. Naturalmente você vai precisar aumentar a velocidade da execução do paradido. E somente isso vai fazer com que você execute mais rápido. Vamos ao exercício. E somente isso vai fazer com que você tenha gostado. E somente isso vai fazer com que você tenha gostado.